Ela já foi MCB, ou seja, já foi Kátia, vem pra cá, Ludmilla! Obrigada, cara da sax, como sempre, atrapalhando. Tudo bem, Ludmilla? Fico muito feliz em receber mais uma vez você aqui, apesar de ser a primeira vez, não importa. Lud, posso chamar você de Lud? Pode. Chama você assim, que você tem algum apelido, alguma coisa que... De Lud, Lud. De Gude. De Gude? Lud, Lud, é. E tem algum apelido que você não gosta que te chamem? Por exemplo, eu tinha de Banja Rola, que eu achava um pouco ofensivo. Mas você tinha algum outro apelido que você falasse, hum, não gostei desse? Um apelido que eu não gosto? Na escola, porque criança na escola, se der um apelido e você não topar... Eu era quem apelidava as pessoas, então ninguém botava... Ah, você era do bullying. É. Eu também era. Eu também já tive... Já não tem um que eu lembre assim, até o final do programa vai ver que eu lembro. Tá. Aquela que no meio do programa fala, Jorjana, lembra o seu negócio. É. E você... Você tem contato ainda com as pessoas que estudaram com você e conviviam com você antes da fama? Tem. Tem. Inclusive o Marcos tá aqui comigo. Adoro. Não sei quem é, mas... É. Realmente... O Marcos... Não, mas ele estudou comigo. Ele tá aí. Ele trabalha hoje em dia com você na sua equipe? Trabalha comigo, é. Não, porque tem pessoas que ficam famosas e, como eu e os meus pais, eu falei, chega, já deu, e agora eu vou seguir a minha vida porque já tenho meu dinheiro. É. Mas você... Você não, você manteve então a sua convivência com a galera. Mantive. E tem também as pessoas que não falavam com você e depois você ficou famosa e começaram a falar. Cara, eu morri de rir esses dias no Facebook. Um garoto que estudou comigo mandou assim pra... Ele era o gatinho da escola, né? Ele nem dava confiança. Tem no telefone dele pra gente poder continuar? Não, não tem. Agora ele tá feio. Espeço. Aí ele me chamou no Facebook e falou assim, Paulo de Mila tá sumidona e nunca mais deu uma atenção. Eu fui abaixar a conversa e a gente nunca se falou. Não é eu? Hã? Você falou. Entra no ego, querido. Você agora tá no seu segundo disco, Danada Sou Eu, que é uma música que já pegou, como todas as músicas que você faz. Foi uma música que você compôs pensando em quê? Tipo que eu sou atrevida, entendeu? Aí aconteceu uma coisa comigo que aí... Galera, vamos respeitar. Gravidez precoce. Não, eu esqueci de tomar uma pílula... Mentira. Eu tomo todo dia, tá? Já não tem problema. Vai fazer mais efeito. A minha pílula seguinte é a minha pílula normal. Não, gente, tô zoando, sério, porque não dá pra falar sério com ela. Mas aí aconteceu uma história tipo de atrevidinha que tô soltando a pista, desse jeito eu me jogo na vida e a festa vai até aí de manhã. Tá, eu não vou... Peraí, gente, ela não quer contar. Eu não vou expor o boquete de um professor. Que legal. Mas me diga... Alguma coisa que você... Um carinha que você conhece, de repente, do amor de escada no lugar errado, faz um carinho e a galera te julgou errado e você falou, não, eu vou transformar isso em música. Como? Eu não entendi. Nem eu. Eu perguntei qualquer coisa e realmente eu não tinha resposta pra isso. Quando acontecer isso, você bola a sua própria resposta e você dá e a gente segue o programa. Porque às vezes eu realmente... Às vezes acontece isso comigo. A pessoa me pergunta, eu falo qualquer coisa que eu entendi, mas nem foi isso. É. Isso pode ser, por exemplo... Depois eu vejo a entrevista, eu... Nossa, onde eu tava com a cabeça? Você pode, por exemplo, agora, responder qualquer coisa? Eu faço a pergunta depois. De repente pode funcionar. Responde qualquer coisa. Não sei. Cara, tô pensando, não tem nada pra responder. Qualquer coisa, uma palavra. Ah, eu gosto. Anal. Anal. Vamos falar sobre anal. Ludmila, você acredita... Bom... Como é que você dorme, Ludmila? Você dorme, você dorme de camisolinha, você dorme mais uma janela mais aberta pra sentir a primavera chegar? Eu durmo mais pelada. Mais pelada. Mais um... Vem primavera, deixa eu sentir, deixa eu evacuar o ar. Porque às vezes você guarda muito tempo o ar e precisa abrir pra circular. E quando abre... Não tem dia de novo. Porque tem, porque tem, a gente já falou em outros programas sobre isso. Tem pessoas que tem uma coisa mais reservada, mais côncava e tem a galera que é mais convexa. Ah, tá. Você tá entendendo? Tá ridícula. Nossa... Eu quero saber, se você dorme, você é mais a sua... a Luli Luli. Ela é mais reservada? Ela é mais... tô eu comigo? Ou ela é mais... Fala, galerinha. Bom, você gosta muito de brincar com o seu visual. Você tem alguém que ajude você a se arrumar ou você mesma escolhe suas roupas? Tenho personal stylist Rodrigo Polari. É, eu tenho dificuldade em me arrumar. Quem me veste é um cara do Lego e Playmobil. Então, assim, quando eu vou a uma floresta, uma vil pirata, um forte Apache, ficam looks super legais. Então, você cria os seus looks, você pede a um cartunista, você... Você mesmo fala... Você pede um cara do Talk Story. Você mesmo escolhe as suas roupas. Eu acho muito legal a sua autenticidade de mudar de estilo. Isso é sempre uma surpresa de como você vai aparecer. A gente stalkeou você. Eu, na verdade, tô na sua casa desde 92. Eu sou aquele jarro que se move e você não percebe pra conseguir fazer esse programa. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa incrível chamada Ludmilla, através dos seus looks. Ludmilla. Gata. Guerreira. Rica. Muito rica. Muito rica. Mas fica sem crédito. E perde o carro. E perde os mamilos. Dorme. Fica de novo sem crédito. Ama a natureza. E os bichos. E picanha. Dorme no chat. Tem amiga linda. Rasga calça. Faz bico. Faz bico de garçom. Sensualiza. Ludmilla. Ludlinda. Ludlinda. Eu adorei. E o estilo da sua música também mudou um pouco, né? Antes as letras eram mais românticas. Eram frases mais sutis. Eram coisas mais caetano como, por exemplo, da sua música. Se ficar descausada, a porrada come. Que é uma coisa mais pro Natal. É. Pra um veraneio. Pra um paciente terminal. E hoje você é mais paz e amor. Como é que mudou esse seu estilo? Foi naturalmente. Até porque quando eu comecei a cantar, a primeira música que fez sucesso foi essa. Fala mal de mim. Que fala da porrada come. Sendo que eu já tinha sem querer que fala. Sem querer. Roubei seu coração. E pra eu gostar mais de fazer músicas pra esse lado de amor, de sentimento. Foi natural, assim. Ninguém mandou nada, não. Mas eu continuo cantando as minhas músicas da porrada come. E é verdade que você uma vez teve que trocar a letra de uma taça de chandon pra uma caixa de bombom pra cantar pra crianças? Tive. Agora, a música sua, aproveita que a madeira tá cheia, é pra criança. É. Ela já é ali, pra uma coisa beneficente, ela já é pras crianças desse Brasil. E pouca gente sabe, por exemplo, Tom Jobim que fez Chega de Saudade era Chupa na Maldade. E ele mudou pra conseguir que o Brasil cantasse com ele. Era mesmo? Não. Agora que ela... Não é verdade? Ou não? É que ela fala, né? Parece que é. Eu sou médium de transporte, né? Isso não é segredo pra ninguém. Eu realmente trabalho muito com mediunidade. Eu tô conseguindo, inclusive, ler os seus seios e eles estão com bastante frio. Você... Eu queria muito fazer agora uma coisa que é conseguir ler a tua resposta ao mesmo tempo. Porque, pelo fato de ser médium, eu acho que eu tenho essa facilidade. Tá? Então, você fala e eu vou adivinhar o que você tá falando, sim. Tá bom, sério? Tá, vai. Como é que você descreveria a sua carreira? A minha carreira... A minha carreira... A minha carreira... A minha carreira... Ah, eu descreveria que ela é maravilhosa. Você fica gritando? É... Maravilhosa a minha carreira. O que que é sucesso pra você? Sucesso pra mim... Eu acho que sucesso é você conseguir... Trabalhar... Ser feliz... Ser feliz... Ela tá me atrapalhando! Cara, sucesso eu acho que é você ser feliz com o que você faz. Sucesso é fazer bem pras pessoas que gostam da gente. Uma cor... Preto. Preto. É... O que que você mais odeia nas pessoas? Eu odeio falsidade. 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 E qual é o seu maior sonho que você não realizou ainda? Meu maior sonho... Cantar com a BNC. E qual foi desses visuais que você usa o seu visual preferido? Ah, eu gosto de todos quando eu tô na cabeça. Eu gosto muito desse aqui. Ludmilla, você consegue conciliar sua carreira com um namoro? Atrapalha pra você viajar muito? Cara, atrapalha por quê? Porque eu sou taurina, sabe? Taurina é ciumenta e neurótica. E a pessoa tem que viver pra mim, entendeu? Se for ter algum relacionamento comigo. É... É um subalterno. A gente quer um subalternozinho. É... É normal, não é homem. Não é viver pra mim, sabe? É viver comigo. E eu viajo pra caraca. Aí eu tô lá na ponte que partiu e a pessoa tá não sei onde. Aí a minha cabeça já pensa assim... Hum, tá fazendo merda. Eu vou fazer também. Aí... Você é aquela que vigia, que pega o WhatsApp quando a pessoa tá dormindo? É, sou aquela que bota o dedo quando a pessoa tá dormindo. Eu também. Tá dormindo, você pega o dedo dela. Eu fiz isso também. E aí... Terminei porque eu descobri traição. Você tem um hit até hoje, que é um hit... É hoje, que é muito tocado ainda e que faz muito sucesso. E eu queria fazer agora um quadro com você que é hoje, é amanhã ou é nunca. Eu vou fazer algumas perguntas pra você, você vai ter que responder se é hoje, é amanhã ou é nunca. Tá. Casar. Amanhã. Ter filhos. Amanhã também. Virar política. Ah, eu sei lá. Nunca é uma palavra muito forte, mas amanhã, sei lá, nunca. Amanhã. Amanhã você tá com a agenda bem cheia. É. Não sei se você vai conseguir conciliar todas as coisas. Tomar um porre. Hoje. Já tragam aqui. Dorme cedo. Ah, nunca. Realizar plásticas. Ah, pode ser amanhã também. Amanhã eu vou contigo. Mudar o visual. Hoje. Comprar outra casa. Hoje. Chegar atrasada num show. Opa! É hoje mesmo. Faltar um show. Ah, nunca. Cantar em espanhol. Pode ser amanhã quando eu aprender. Cantar em mandarim. Porra, isso aí eu vou deixar pra nunca. Virar vegetariana. Ai, também nunca. Adoro cantar. Chupar tetas. Como? Chupar as minhas tetas. Nunca. Ok. Obrigada. Eu queria saber o seguinte, Ludmilla, você começou cantando samba e pagode. Como é que você migrou do samba e pagode pra começar a cantar funk? Pagode e funk tá sempre ali, né? Sempre junto. Lá em Caxias, as festas que tem lá, sempre assim. Tem um MC e tem um pagode. Então tá tudo junto no mesmo bolo. E eu comecei a cantar funk numa festa da minha amiga que teve um pagode. Aí o pagode foi embora, aí chegou o DJ. Só que o DJ, sei lá, tinha dado no som lá dele que ele não conseguia botar mais música nenhuma. Entendeu? Só tinha uma base de funk. Só tinha uma base de funk. Aí você começou a improvisar? É. Porque você gosta de fazer rimas. Gosto, mas não sei. Sabe sim, que eu já vi maravilhosamente bem. E eu queria conversar com você, entrevistar você através das rimas. Então, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, você rima comigo e aí você me manda outra pergunta, aí eu rimo com você, aí eu mando outra coisa, você rima comigo e daí a gente não chega a lugar nenhum, porque não vai adiantar em nada nessa entrevista. Então vamos começar. Ludmilla, como começou a sua carreira? A minha carreira começou na tarde de uma sexta-feira. Por quê? Mas você pensa em parar? Não, eu não penso em parar, só penso em cantar, só penso em rimar. E essa aqui eu vou falar pra Tatá porque ela sabe que tá. Mas você sente prazer quando você tá dançando? Não, eu sinto felicidade quando eu tô cantando, me sinto à vontade. E você quando tá apresentando? Eu às vezes tô inteiramente me cagando. Porque eu às vezes como muito antes de vir pra cá. Você gosta de comer antes de um show? Gosto de comer antes de ir no show, gosto de beber antes do show, gosto de fazer tudo antes do show. Porque eu sou Paul. Minha rima foi podre, nossa. Você é muito sócio. Eu não tô acreditando nisso. Mas você, por acaso, arrumou nesse tempo algum namorado? A gente arruma, né, uns aí. A parte de rimar a gente jogou pro... Ah, é? A gente arruma umas coisas por aí. Sabe como é que é, tem que curtir. E você, Tatá? Tá namorando? Sim, com o Armando. Que foi um cara que eu conheci e também é ator. Você gosta de ver novela? Gosto de ver novela, gosto sim. Gosto de novela de favela. E você? E você, Tiago York? Olha, eu posso dizer que Deus me deu muita sorte. Para! Ah! Não. Eu não tenho nada com o Tiago. Por incrível que pareça, nada. Gente, é a única hora que eu vi a Tata Werneck sem graça. Não é sem graça, é molhada. Única. Não, gente. Posso falar? Eu não tenho nada com o Tiago. O Tiago é um grande amigo, de verdade. O Tiago é muito meu amigo e eu adoro ele. E... E olha a outra que queria eu amigo desse. A menina que falou. Quem foi? Ela aqui. Eu não tenho nada com o Tiago. Inclusive, eu não gosto de expor o Tiago porque eu tô no meu programa. Beijo, pausão, a gente se fala depois. Você também participou do quadro Truque Vip do Faustão, que é tipo um dança dos famosos. E você, quando aprendeu a fazer mágica, você pensou que era uma mágica pra sair desse quadro? Ou não? Você gostou de participar desse quadro? Eu gostei de participar. Muito legal. Tu aprende várias coisas. E você usou depois da vida? Você é uma pessoa que tá falando que alguém tira uma rosa, tira um pombo? Você tem essa... Eu ganhei uma caixinha de mágico, né? De lá e... Onde eu ia, eu queria fazer mágica. Só que o meu irmão pegou de mim e sabe como é criança, né? Sumiu com tudo. Eu também faço mágicas. E eu queria poder mostrar pra vocês um pouquinho essa mágica aqui. Ludmila, fala um número. Três. Tá. A gente não vai usar esse número, mas só pra poder ganhar um tempo aqui. Embaralha pra mim um pouquinho, por favor. Pode parar. Escolha uma carta, por favor, Lud. Ué, gente. Não me mostra. Não me mostra, por favor. Mostra pra aquela câmera ali. Tá, agora mostra pra plateia. Ok. Pra plateia, pra câmera, já foi. Põe no meio. Quatro de paus? Não. Cinco de ouros? Não. Sete de copas? Não. Rei de paus? Não. Ai de copas? Não. Dois de copas? Três. Quatro de copas? Cinco de copas? Seis de copas? Sete de copas? Oito de copas? Nove de copas? Ouros? Nove de ouros? É nove de ouros? Não. Oito de ouros? Sete de paus? Oito de ouros? Não. Valete de reis? Não. Ai de ouros? Não. Eu vou saber que eu vou descobrir que carta tá faltando aqui. Ué? Sete de cincos? Não. É... Seis de ouros! Porque eu tenho uma lousa, Lousmila! Porque eu não faço a menor ideia de como se faz uma mágica.